Olá, não sei qual a versão de rádio que o senhor pode comprar aí, né? Eu primeiro quero agradecer a oportunidade de você estar perdendo um pouquinho do seu tempo em ver nossos vídeos aqui. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado, tudo tremendo aqui. Ó, esse é um rádio aqui dual band, né? Tem uma vara, faixa de frequência de VHF, HF. E aqui vendemos antenas, ó, com a conector diretamente pra você roscar no HT. E com isso vai permitir você usar ele, ó, no módulo aqui, veicular, né? Móvel com antena base magnética e uma antena dual band nossa aqui, produzida aqui no Brasil. Ou se você tem um rádio móvel, você pode conectar ele diretamente aqui, ó. Vendemos conector com antena UHF macho, né? E também com antena aqui, ó. Dual band, tá? Se você quiser usar ele fixo, tanto o HT como o rádio móvel, vendemos também antenas dual band. Essa aqui no caso é uma de polo, né? Ela opera em VHF e OHF. Ou se você quiser desligar uma versão colinear, nós vendemos duas antenas dessa, que você conecta essa e outra aqui embaixo. E vai um multivisor, né? Pra você ligar a antena aqui no meio, aqui no rádio. E você transmite e recebe pelas duas antenas simultaneamente. Com isso você consegue uma cobertura superior, bem maior. Tá em torno de 6 dB em VHF, né? Na faixa de VHF. E uns 12 dB na faixa de UHF. Devido a construção da antena, ela já dá ganho, né? De 6 dB em UHF. Tá bom, gente? Muito obrigado por ver nossos vídeos. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, ó. Produto 100% nacional. E ao comprar nossos produtos, você gera empregos aqui no Brasil. Tá bom? Deixa eu ver se eu acerto o foco aqui. É isso aí. Não, então, não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui. Deixar seus comentários, tá bom? É um produto nacional, ó. Todo feito em aço inox. Suporta 200 watts. Tá? Através de aço inox de alta qualidade. E aqui nas nossas bases aqui, tá, ó. E se você quiser também operar com rádio PX, basta conectar uma antena PX aqui, ó. Tá? Comparar na faixa de 29 MHz. Então, com a mesma base aqui, você pode só colocar na antena PX, você tem um rádio PX. Colocar na nossa antena dual band, você tem um rádio VHF ou HF. E na base aqui também. Basta conectar a antena PX, trocar a valeta por comprimento maior, né? Essa aqui é uma antena bobinada, no caso. E você consegue uma cobertura pra PX aí. Uso móvel, uso fixo. Muito obrigado aí. Um abraço aí. Valeu aí. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto